Pira a terra Como o pajé bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, jantar e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente bem Como o pajé bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, jantar e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente bem Jantar e a cantar Morena, sou mulher Sou mulher Pela forma desde a manhã No sorriso de jardim Luz, dois olhos de tubarão Seus cabelos sombram a luz do céu Os lábios da doçura de mel Me fiz um beijador Pra te beijar Menina parceira, deve te pegar Atire meu peito, flecha certeira Na de favor Nasci em esplendor Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da Bajara Baixão de tuas casas Arte fogo na floresta Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da Bajara Baixão de tuas casas Arte fogo na floresta Aue, 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 aue Uma terra sangrando a selma Eu fui Sou sanção no meu lugar Mas esse mar tinha dor virazema Um oceano de mágoas no olhar O meu coração de alveiro Civil prisioneiro Num golpe da solidão Da virgem prometida O milagre da vida, meu filho O primeiro vestiço desse chão E-ô, 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 e-ô Sou da tribo de Loloritana Além de vilã se focar Esgatando a história do meu ser Bate o camcão Num maginho do poema de amor Quando a Jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beijam-flor No marano, o padeiro, bate o tambor No marido, no marido, no poema de amor Quando a jantaia cantar, vai lembrar que eu sou Eternamente beijam-flor Morena, flor, mulher Morena, flor, mulher Meu prazer E o sorriso de jardim Luz dos olhos de Duvão Seus cabelos sombram a unha no céu Os cabelos a dozura de mel Sou um beijador pra te beijar Menina, parceira, pé e vermelha A ti, meu peito A ti, meu peito, flecha, cerqueira Nasci o amor Nasci em esplê-lo Aue, aue, aue Sedução se manifesta Na aldeia Na aldeia da bachada Mas só de duas casas Arde fogo na floresta Nasci em esplê-lo Uma terra sangrada Desciso deste chão Soldatriz 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 Valente 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 Como o pajé bate o tambor, no mais lindo do poema jambor. Quando a jandaria cantar, vai lembrar quem eu sou. Eternamente beijam-flor. Como o pajé bate o tambor, no mais lindo do poema jambor. Quando a jandaria cantar, vai lembrar quem eu sou. Eternamente beijam-flor. Eternamente beijam-flor. Tu é peijam-flor. Tu é peijam-flor. Tu é peijam-flor. Valeu! Tira a serra! Para quem deixe os Havis viveram. Fala sempre beijam-flor. Somiafe o rior policar. Tu é peijam-flor. E a jandaria cantar, vai lembrar quem eu sou. Eternamente beijou-flor Vamos lá, a hora é essa Camo, pajé, bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, janta e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beijou-flor Camo, pajé, bate o tambor No barzinho do poema de amor Roda, janta e a cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beijou-flor Morena, flore, flore, flore Ela toma desde a manhã Do sorriso de jardim Dos meus olhos de tubar Seus cabelos são da unha do céu Os lábios da dozura de mel Me fiz um beijador Pra te beijar Menina parceira, deve beber Atire meu peito, flecha certeira Na tira, amor Nasci em esplendor Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da bachara Baixão de tuas casas Arte e corpo na floresta Aue, 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 aue Sedução se manifesta Na aldeia da bachara Baixão de tuas casas Arte e corpo na floresta Arte e corpo na floresta O primeiro vestiço desse chão Eô, eu, aue, aue Sou da tribo de Louvoritana Arte, bolete! Parente de filã se focar Resgatando a história do meu será Quando bate o tambor, no marzinho do poema de amor Quando a jantaia cantar, vai lembrar quem eu sou Eternamente beijam-por Quando bate o tambor, no marzinho do poema de amor Quando a jantaia cantar, vai lembrar quem eu sou Eternamente beijam-por Morena, afro-pulhé, afro-pulhé Meu frateiro O sorriso de jardim, luz dos olhos de tubar Teus cabelos, sombra-úna no céu Os carros, a dozura de mel Sou beijam-por pra te beijar Menina, parceira, terra e vermelha Atirei meu peito, flecha, cerveja Nasci o amor Nasci em esplendor Auê, auê, auê Sedução se manifesta Na aldeia, na aldeia da bachada Mas só de tuas casas Arde o povo na floresta Auê, auê, auê Sedução se manifesta Na aldeia, na aldeia da bachada Mas só de tuas casas Arde o povo na floresta A aldeia, uma terra sangrando a jureira Eu fui, sou do santo, sou do meu lugar Mas esse mar tinha dor que nasceu O santo, o santo, de mágoa no real O meu coração O meu pai, um poderreiro Se viu prisioneiro No golpe da solidão Da virgem prometida No milagre da vida, meu filho O primeiro, o primeiro O primeiro vestiço desse chão Eu, 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 eu Sol da tribo, sol da tribo Sol da tribo, linda ou bolitana Valente, valente Parente de lance e focar Resgatando a história do meu Ceará Como a gente bate no tambor No mais lindo poema de amor Quando a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beija-flor Como o pagé Bate o tambor No mais lindo poema de amor Quando a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beija-flor Como o pagé Bate o tambor O mais lindo poema de amor Quando a jandaria cantar Vai lembrar quem eu sou Eternamente beija-flor É beija-flor Uh, é beija-flor Uh, é beija-flor Uh, é beija-flor Valeu Tchau, tchau.